Opa, cheguei, tudo bem com vocês, meus amores? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês vão se perguntar, nossa Amanda, porque você tá com essa cara de acabada? Mas eu não tô nem aí, gente, vocês são de casa, eu vou gravar assim mesmo, é a realidade. Bom, eu estava arrumando a casa e agora eu vou fazer uma geral na cômoda e no armário da Antônia. A Antônia tem muito mais roupa que eu e o Léo juntos e tem muita roupa ali que ela já perdeu, que eu preciso tirar pra doar e pra ter espaço pra eu colocar as novas. E, gente, tá complicado de espaço aqui em casa, né? Eu tenho que comprar outro guarda-roupa, mas, enfim, não é um plano no momento. Eu quero que eu tenha outros planos que eu tenha mais prioridade. Mas, enfim, vou mostrar pra vocês como eu vou arrumar as roupinhas que eu vou tirar pra doação. Vou mostrar tudo pra vocês. Essa fase agora da Antônia tá sendo bem complicada. Ela tá dormindo agora, mas a Antônia só quer ficar agarrada comigo o tempo todo. Se ela me vê, ela chora demais, querendo ficar comigo. Ela não fica com ninguém e essa fase ela tá bem grudadinha mesmo. Então, às vezes, eu vou ter que parar pra ficar com ela quando ela acordar. Enfim, vai ser complicado, mas eu vou gravar tudo pra vocês. Eu vou fazer uma limpa, tá? Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Já deixa o seu like aí pra ajudar, tá? Se inscrevam no canal e bora lá pro vídeo, tá bom? Ela tá aqui menindo, mas parece que já tá acordando. Aí aqui tem algumas roupinhas limpa dela, que eu tenho que guardar. Só que eu tenho que arrumar a gaveta e o armário dela. Minha irmã tá aqui. Eu tenho que arrumar a cômoda primeiro, pra eu poder guardar tudo. Aqui em cima também, ó, tem mais roupinha da Antônia. Como eu falei, gente, a Antônia tem mais roupa que eu e o Léo juntos. Ela tem esse guarda-roupa aqui, que é a dela. E ela tem também essa cômoda aqui. E eu e o Léo só temos uma cômoda, né? Mas, enfim, é isso. Vou arrumar aqui agora e vou mostrar pra vocês. Como vocês podem ver, ó, a cômoda tá bem bagunçada. E já não tá nem abrindo mais de tanta roupa. Tá bem bagunçada, gente, porque eu não tive tempo nenhum de arrumar. Esse mês, né, mês passado também não consegui arrumar. Tô numa correria. Então, ó, tá vendo? As gavetas tão até agarrando de tanta roupa que tem aqui, que eu tenho que tirar pra arrumar. Nessa parte de cima também tem os lenços, enfim. Então eu vou arrumar tudo agora. Vamos lá, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olha o montarel de roupa só dessa cômoda aqui. Muita roupa, gente. Vocês não tem noção. Ainda tem roupa lavando, tá? Ó, tem roupa aqui. E tem roupa aqui também que eu vou ter que limpar ainda, ó. Que eu vou ter que tirar. Tá uma bagunça também. Essa daqui pior ainda, porque a Antônia joga tudo no chão. Ela abre e joga. Então, ó, tem muita coisa aqui. Olha, muita roupa. Muita roupa pra arrumar, gente. A Antônia tem muita. Graças a Deus. Agradeço muito a Deus. Mas é um excesso. Não precisa disso tudo. E agora eu vou tirar, porque eu vou tirar muita coisa pra doar. Porque eu acho que é desnecessário ter isso tudo mutuado, guardado, né? Graças a Deus ela tem bastante roupa, mas não é o necessário. Não precisa disso tudo. Então agora eu vou dobrar tudo. Vou separar as que eu vou doar. E vou separar as que eu vou guardar de volta, né? Então vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 E aqui, gente, o que eu fiz, eu só arrumei essa parte aqui, porque essa daqui tem muita coisa e eu ainda nem almocei, então só consegui arrumar aqui, a Antônia acordou, tem que ficar com ela. Aqui eu botei umas roupas maiores também, aqui tem umas roupas também, aqui tem umas roupas, né? Tchau, 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 tchau. E aí, gente, só isso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.